Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pavê de limão na taça, que fica uma delícia, gente. Vou usar duas latas de creme de leite, eu tirei o soro. Aqui eu tenho seis limões que eu espremi mais ou menos uma xícara de chá de limão e uma lata de leite condensado. Dois pacotinhos de bolacha de maisena e uma xícara de chá de leite para molhar as bolachas. Vou usar 200 ml de chantilly para fazer cobertura e raspa de limão. Aqui no liquidificador a gente vai colocar o suco do limão, o creme de leite. Estou espirrando para todo lado, gente. Vou fazendo sujeira. Vou rafar bem. E hoje a cachorrinha está que está, gente. Pelo amor de Deus, desde cedo. Agora eu vou colocar o leite condensado. Vou tampar e vou bater. Gente, já bati bem. Agora eu vou reservar o creme. Agora eu coloquei o chantilly numa tigela maior. A gente vai bater. Já bati. Aí é o ponto do chantilly para não virar manteiga, gente. Agora aqui na taça, gente, eu vou colocar um pouco de creme. Um pouquinho de creme. Pera aí, gente, deixa eu ver onde eu vou pôr minha conchinha. Aí eu vou pegar, molhar a bolacha. Colocar a bolacha. Mais creme. Por cima da bolacha, ó. Estou sujando aqui. Eu não gosto de sujar, gente. Molhar a bolacha. Vai ficar meia alta. Eu vou cortar pontinho, porque a gente vai montar na taça, ó. Ela não cabe inteira. Pode colocar os pedacinhos que sobrou também, viu, gente? Ó. Creme. Olha que delícia, gente. Agora a gente vai colocar o chantilly. Vou pegar uma colher que eu esqueci. Eu vou colocar o chantilly por cima. Vou colocar e acertar. Gente, ó. Com a colher, o chantilly não vai dar certo. Eu vou tirar. E já mostro pra vocês. Gente, o chantilly com a colher não dá certo. Aí coloquei aqui no saco de confeitar. Pode ser um saquinho também. E vou decorar e já mostro pra vocês. Ó. Coloquei o chantilly. Agora vou colocar a raspa de limão. E vou levar pra gelar. Olha que lindo ficou, gente. Gente, olha que lindo. Ficou nosso pavê na taça de mousse de limão. Olha que lindo ficou. Vamos ver como ficou, gente? Já tá geladinho, ó. Olha que delícia, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.